No sul do estado, a criação de um feriado municipal virou polêmica. Alessandra Bergman, quem for a Pelotas, hoje vai encontrar lojas, rede bancária, tudo de portas fechadas? Sim, Mônica, hoje é feriado em Pelotas, mas até o fim da tarde de ontem isso não estava definido. Só no início da noite, o desembargador Wely Compacheco Barros, do Tribunal de Justiça do Estado, decidiu que valeria a lei municipal aprovada há três meses. O assunto virou polêmica quando o sindicato dos lojistas entendeu que a lei é inconstitucional porque prejudica o comércio e na semana passada conseguiu eliminar impedindo o feriado. A prefeitura recorreu e a eliminar só foi derrubada ontem.